Você já deve ter feito perguntas do tipo, como surgiu o mundo e o que fazemos aqui? Essas perguntas, durante muito tempo, eram respondidas através de mitos religiosos. As sociedades antigas achavam que o surgimento e o funcionamento do universo se devia graças às ações dos deuses. E isso só mudou quando algumas pessoas passaram a questionar o surgimento do mundo através de uma lógica, distante dos mitos. E assim nasceu a filosofia ocidental. Esse grupo foi chamado de pré-socráticos, ou filósofos da natureza. Eu me chamo Bia e hoje eu vou explicar para vocês as principais ideias dos pré-socráticos. O termo pré-socrático não se refere a uma questão histórica, até porque havia filósofos que eram contemporâneos de Sócrates. Seu nome se deve ao seu objeto de estudo. Enquanto Sócrates estudava as questões da humanidade, eles estudavam as questões da natureza, precedentes à humanidade. Ao produzir suas teorias sobre a origem do mundo, eles vão se basear em dois termos, a physis e o arqué. O primeiro deles se chamou Tales de Milito. Tales entendeu que a matéria-prima da natureza era uma única substância, a água. Ele percebeu que a água é um elemento essencial para a sobrevivência de todas as formas de vida, tanto animal quanto vegetal, e que tudo o que morre seca. Além disso, ela se move e se modifica de diferentes formas. Apesar de sua teoria ser muito interessante para a época, o motivo principal do seu destaque é que ele foi o primeiro pensador conhecido a buscar respostas racionais ao surgimento do mundo. Com isso, formou a Escola de Milito e deu aula para Anaximandro, um outro importante pré-socrático. Anaximandro de Milito já não concorda totalmente com a ideia de seu mestre. Ele chegou à conclusão que um elemento limitado, como a água, não seria capaz de dar origem ao mundo. Sendo assim, ele defendeu a ideia do termo Apeiron como a origem de tudo. Para ele, seria necessário algo ilimitado, palpável apenas através do pensamento para a constituição da physis. Mas seu aprendiz, Anaximenes, discorda e defende que o elemento era o ar, porque ele está em todo canto e se move por todos os lados e, assim, dá origem às coisas. Esses três formam os filósofos de Milito. Eles nasceram na Jônia e participaram da primeira escola de filosofia. Outros dois pré-socráticos muito importantes foram Demócrito e Pitágoras. As duas teorias marcaram muito o pensamento científico. Pitágoras concluiu que o cosmos era ordenado por regras matemáticas e os números explicavam a estrutura de tudo, inclusive do nosso pensamento. A lógica era, se tudo no universo segue as regras matemáticas, o número regeria as formas. Logo, é compreendendo as relações matemáticas que entenderíamos a estrutura do cosmos. Ou seja, é só a partir do entendimento dos números que o pensamento filosófico é produzido. Conclui-se, então, que o número rege as ideias. O universo, na perspectiva de Pitágoras, era organizado pelos números e suas regras, numa perfeita harmonia. Demócrito, influenciado pelo seu mestre, Lêucipo, foi responsável pela construção da primeira teoria atômica. Para Demócrito, só há átomos e vazio. E é no vazio que os átomos circulam, se chocam e podem formar várias substâncias. A ideia é que átomos são infinitos, mas a partir deles se formam substâncias finitas, constituindo tudo o que há no cosmos. Houveram também Heráclito e Parmênides. Enquanto aqueles filósofos de Melito entenderam que as substâncias eram essencialmente imutáveis, Heráclito pensava que todo o objeto do cosmos estava em constante fluxo. E para demonstrar melhor, escolheu o fogo. Que ao mesmo tempo que se acende, ele vai se apagando. Heráclito entendeu que haveria uma lei da natureza que faria com que todas as coisas começassem a existir em conflito. E com isso, tudo se transformava permanentemente. Uma tensão constante que é gerada entre pares opostos, como frio, calor, escuro, claro, traria um equilíbrio. Esse equilíbrio seria o constante fluxo. Com isso, Heráclito apresentou a primeira ideia de dialética. Sendo assim, o dia vira noite e a noite vira dia. Nada é estável. Assim, é impossível banhar-se em um mesmo rio duas vezes, porque nem você e nem o rio serão os mesmos na segunda vez. Já Parmênides tem inspiração nas ideias pitagóricas para compreender a natureza do mundo. Contrariando a teoria de Heráclito, Parmênides expõe que a experiência dos nossos sentidos não é confiável, porque embora nos pareça que tudo flui, a razão nos mostra, na verdade, que a ideia de mudança é impossível. Porque a partir do momento que uma coisa existe, ela é eterna, portanto, sempre existiu e continuará existindo para sempre. Assim, enquanto para Heráclito tudo é fluxo, para Parmênides tudo é uno, descartando a existência do movimento e da pluralidade. Essas teorias foram um marco na história da humanidade, porque foi a partir delas que surgiram tantas outras. Heráclito desenvolveu a dialética, que muitos outros filósofos vão utilizar para abordar uma nova compreensão do mundo. Demócrito desenvolveu a teoria atômica e materialista, e, a partir disso, filósofos e físicos desenvolveram mais teorias. E assim funciona a filosofia. Séculos antes de Cristo, algumas pessoas resolveram mudar o questionamento sobre o mundo e chegaram a conclusões que transformariam a visão de toda uma sociedade. Para a filosofia, mais importante do que as respostas são as perguntas. Um conhecido filósofo irá dizer Uma vida sem ser questionada não vale a pena ser vivida. Seu nome era Sócrates. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto